Fala pessoal dos Santos aqui no canal Namira, mais uma caixa aqui, vamos ver o que tem aqui dentro, uma caixa até grande, para a gente ver o que tem, vamos abrir, esse estilete aqui já está até cego, vamos ver, hiper varejo, o que será, está pegando aí o capitão, está aí, o que tem aqui dentro, meu Deus, pessoal olha aí, a caixa é desse tamanho, e olha o que tem dentro, Locktite 277, é isso mesmo, uma trava prisioneiro, pessoal, vocês estão vendo, tudo bem, que é da marca Locktite, muito boa, a mesma marca lá do famoso Super Bond, e, isso aqui é um trava prisioneiro, pessoal, isso aqui é um trava parafuso, está aqui o desenho, trava de alta resistência, para parafusos e prisioneiros, mas espera aí dos Santos, isso aqui tu vai usar onde, para que que presta isso, cor bem pessoal, tira a caixa daqui, e tendo isso aqui, vídeo curto, vídeo simples, mas para vocês que estão tendo problemas, está na carabina de pressão de vocês, que com tiro, tiro, bascular, bascular, tiro, e aí o parafuso delas vai afrouxando, vamos pegar aqui a linda Nitro Advanced, tá, essa belezura aqui, gás rã, mesmo de gás rã pessoal, não é Springer, mas ó, sabe onde vai essa cola aqui, esse trava prisioneiro, aqui pessoal, principalmente nesses parafusos aqui ó, da coronha, ó, aqui, basta um pinguinho, para que, principalmente, por que que você está falando da Nitro Advanced de Odo Santos? Porque ela não tem aquela, arruela dentada, para travar com esse parafuso, então basta um pinguinho, da trava prisioneiro aqui, e por que um pinguinho? Porque se a gente botar muito pessoal, isso aqui nunca mais sai daqui, para quando for tirar o parafuso, vai espanar a rosca, agora um pinguinho, vai segurar, vai aguentar os basculamentos da arma, e quando você tiver que tirar, vai fazer um pouco de força mais na tua chave de fenda, preferência de cabo longo, e vai ainda assim sair o parafuso, e ela vai cumprir a função dela, pelo menos o que a gente quer na arma, que não é uma coisa que para colar para sempre, não é isso? Então, queria deixar essa dica para vocês, tem de outras marcas, mas a que eu mais recomendo é essa, tá? Por ser uma marca renomada, mas de qualquer forma, não digo que as outras não funcionem, tá? Mas com essa, então, um pinguinho de nada é o suficiente. É isso aí, fica a dica, trava prisioneiro para travar os parafusos, contra afrouxamento das carabinas, depressão de vocês. É isso aí, dá um joinha, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Um abraço!